Pararara Voltamos com o show do esporte Furra no TV Ai meu Deus, o Magrão O goleiro Magrão Tem que tomar cuidado Magrão Já está 4 a 1 Para o Furra 4 a 1, Flávio Conceição detonou O Magrão Jogou no Número 4 Danilo Lombardo Vamos lá Show do esporte Caramba Cartão amarelo Ramos Rodrigues Número 10 Fez a falta Vamos lá Caiu aí o Lombardo Caiu o Lombardo Mas que o negócio é sério Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Vamos para o break Daqui a pouco voltamos